Eleitores de Natividade da Serra e Paraibuna têm até amanhã para fazer o cadastro da biometria e estar aptos para as eleições municipais do ano que vem. Nas duas cidades, cerca de 27% dos moradores ainda não compareceram aos cartórios eleitorais para o registro da digital. Nesta reta final, a espera para realizar o procedimento dura em média entre uma hora e meia e duas horas. O indicado é fazer o agendamento prévio no site da Justiça Eleitoral, mas quem não agendar o serviço também vai ser atendido de acordo com a distribuição de senhas. Agora o esporte na vice-lanterna do NBB, o São José Basquete, entra em quadra daqui a pouco, a partir das 8 da noite, e enfrenta o Pinheiros lá no Ginásio Lineu de Moura. E essa pode ser a oportunidade da equipe da região conquistar a primeira vitória na competição. Desde o início da temporada, os josenses perderam todos os jogos que disputaram. Nos treinos, é uma cesta atrás da outra. Mas nos jogos do NBB, a realidade do São José não tem sido bem essa. Na última partida contra o Corinthians, o aproveitamento da equipe foi de apenas 40%. Até para o experiente Duda Machado, considerado jogador gatilho pela habilidade nas cestas de três pontos, tem sido difícil criar nos jogos. Uma característica minha durante toda a minha carreira foram as arremessas de três pontos. Esse ano, agora o início do NBB, não está acontecendo naturalmente como sempre aconteceu na minha carreira. Mas a gente não pode perder a cabeça ou achar que está tudo errado. A gente tem que continuar trabalhando, que para mim não tem segredo. O único jeito de você acertar é seguir trabalhando. É por isso que o pensamento do técnico Paulo Jaú é em melhorar nesse aspecto para, enfim, conseguir a primeira vitória no campeonato que ainda não veio. Já foram três jogos e três derrotas. Resultado que deixa a equipe na vice-lanterna do NBB. Mas de nada adianta dar ênfase no ataque se a defesa também está deixando a desejar. Considerando as três últimas partidas, o São José tem sofrido uma média de 83 pontos por jogo. Por isso, nos treinos, o foco é ainda maior nisso. Fizemos um treino só em cima de defesa, né? Então nós precisamos melhorar, tá certo? Para a gente poder, lá no ataque, as coisas fluírem mais tranquilas. A gente está trabalhando para conseguir essa primeira vitória. Não veio ainda por detalhes, por bobeiras que a gente deu dentro de quadra. Mas eu tenho certeza que aos pouquinhos a gente nos treinos vai estar procurando entrosar, melhorar, corrigir os erros que a gente cometeu nessas derrotas para a gente conseguir essas vitórias. A equipe busca melhorar o setor defensivo quanto antes, porque nesta quarta-feira já é o próximo desafio em casa. O adversário da vez é o Pinheiros, que tem apresentado resultados bem melhores que a Águia. O time venceu duas das três partidas disputadas e aparece na sexta posição da tabela. Mas por aqui ninguém está preocupado com isso. A meta é não desanimar para superar essa fase o quanto antes. A gente nunca vai desistir. Nenhum momento do campeonato, nem no começo, nem na segunda fase. A persistência aqui dessa molecada aqui é grande. A gente fica aqui na torcida pelo São José. Esse foi o Band Cidade de hoje. No site da Band, você revê nossas reportagens. Acesse band.com.br barra vale. Boa noite para você. Continue com a gente em instantes no Jornal da Band. Você confere uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Fala sobre as suspeitas de envolvimento no caso Marielle Franco. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Tchau.